Mulheres, finanças e prosperidade, como harmonizar? Eu trago esse tema hoje porque nesse universo feminino eu vejo o quanto nós mulheres temos dificuldade em lidar com a energia financeira, em administrar o dinheiro e eu acho importante a gente falar disso porque cada vez mais nós estamos nos tornando as donas do dinheiro quantas mulheres hoje ganham mais do que os companheiros ou as companheiras? Quantas mulheres hoje são mães solo e administram a parte financeira de si próprias e dos filhos? O que acontece pra gente ter tanta dificuldade? Então embora esse tema deixa eu até colocar aqui, boa tarde pra todo mundo que tá entrando bom dia pra quem ainda não almoçou, quer ver? dinheiro e mulheres eu vou pôr, embora a capa seja outra eu vou deixar aqui dinheiro e mulheres eu acho muito importante a gente começar a falar disso porque eu tava conversando com a Liz que é a gerente de um banco de uma conta que eu tenho num banco lá em Balneário de Investimento e ela me explicando algumas coisas e eu falei assim nossa Liz, como é importante esse trabalho de você me orientar porque eu não sei, né? e as mulheres precisam disso e eu tenho muitas amigas economistas que lidam com investimentos, né? mas mesmo sendo muitas ainda é um número baixo então eu, por exemplo, tenho quatro ou cinco que trabalham no mercado financeiro e que lidam com tudo isso, né? mas por que é que a gente, nós mulheres temos dificuldade de saber lidar com o dinheiro lidar com a prosperidade isso, gente, não tem a ver com o fato de biologia, racional que o nosso mental não tá voltado pra isso não é esse o cerne, a raiz da questão o problema é a cultura, né? então se a gente for falar da cultura sobre cuidar do dinheiro investir e ganhar dinheiro dentro de uma sociedade patriarcal ficou sempre na mão de quem? dos homens, né? sempre teve na mão deles então a gente já vem de uma cultura também olha quanta coisa foi tirada da gente onde, é... por exemplo, vocês que estão aqui o pai e a mãe de vocês deu educação financeira pra vocês desde a infância? eles ensinaram vocês a cuidarem do dinheiro? porque na minha infância o máximo que podia acontecer era a chamada mesada um dinheiro por mês ou por semana que a criança recebia dos pais e com aquele dinheiro ela tinha que fazer o que ela queria fazer na semana se fosse comprar figurinha na minha época era papel de carta doce, bala pagar um brinquedo no shopping essas coisas não passou muito disso, né? mas nós nunca fomos educadas pra aprender a lidar com o dinheiro pra saber entender um pouco sobre investimento pra pensar em investimento a gente não tem essa cultura essa cultura toda ficou com os homens com o masculino mas eu acho que é tão urgente a gente olhar pra isso lembrando que assim o que eu observo, né? obviamente que mulheres que vão mexer com números com dinheiro com investimentos já tem o lado racional mais desenvolvido já tem essa essa parte racional que é masculina mais desenvolvida e outras tem menos mas não significa que quem tem menos não vai aprender tudo é uma questão de criar a cultura e mudar ó a Cris tá falando aqui ó que os pais dela não ensinaram ela a cuidar de dinheiro ensinaram a ter medo de gastar dinheiro mas não investir e o ter medo de gastar dinheiro cai Cris no medo da escassez é engraçado, né? como quando a gente tá com medo de ficar sem dinheiro que é um outro contexto mas é importante eu falar aqui porque somos todos brasileiros aqui, né? e o brasileiro ele já tem no DNA a questão da escassez já tá na nossa ancestralidade muitos vêm de descendência italiana alemã portuguesa pessoas que saíram com uma mão na frente e outra atrás das suas terras, né? ou que vieram de guerra né? fugiram de guerra pra cá foram refugiados então a gente tem meio que no DNA na nossa ancestralidade e na história do Brasil essa questão com a escassez então quando a gente vai olhar todo o universo de desenvolvimento humano a gente vê muita gente falando sobre prosperidade de dinheiro né? a gente sabe que uma das questões que nos assombra no Brasil é a falta da grana né? porque é um país que não cuida das pessoas que moram aqui se você vai pra Escandinávia se você vai pra Noruega pra Suécia pra Finlândia né? é uma outra cultura as pessoas não tem problema de ficar desempregada o problema o problema de elas ficarem desempregadas é outro elas entram em depressão porque elas pedem o emprego que elas amam porque elas não estão mais naquele meio das pessoas com quem elas trabalhavam agora por questão de dinheiro não é um problema porque o governo ele já sustenta a população inclusive naquela região é a única do mundo onde os homens tem licença paternidade muitas mulheres ficam trabalhando tem os filhos voltam a trabalhar porque estão num bom lugar na carreira ou porque estão sendo promovidas e quem tira licença paternidade cuida do bebê é o homem isso é muito comum lá então quando a gente é importante a gente lembrar também que quando a gente tá falando de medo de ficar sem dinheiro a gente já tá vibrando na escassez já pararam pra pensar isso? a gente tá conectada com essa energia então a gente tem que mudar esse pensamento a gente tem que começar a pensar assim é quanto de quanto eu preciso pra viver confortavelmente de quanto eu preciso pra fazer a viagem que eu quero né é eu converso muito isso com uma amiga minha eu tô lendo o que vocês estão falando mas como eu tô ainda raciocinando eu não paro pra ler mas já que eu volto ela é aqui tá então eu converso muito com uma amiga minha que tem mais de 40 anos é uma super profissional mas vive patinando com a questão do dinheiro ela sempre tá sem dinheiro né e e às vezes né por exemplo ela precisa trocar de carro ela tem um carro bem velhinho é um carro que já tá destruído ela precisa comprar um carro daí ela fala assim pra mim é mas eu vi que eu não tenho como financiar um carro pagando menos de 600 a parcela e esses 600 pra mim fica apertado eu falo pra ela olha que carro você precisa fala pra mim que carro você precisa que carro que é o ideal pra você e dentro do universo dela ela coloca o carro tá quanto seria a parcela desse carro ah ficaria em 1100 então olha pro carro foca no carro e não pensa na parcela porque quando a gente vibra naquilo que a gente precisa pra nos atender ou pra nos realizar a gente entra em conexão com a outra energia que é o do ganhar dinheiro que é o do prosperar prosperar não tem necessariamente a ver com acumular coisas tá gente com questões materiais o prosperar significa que você flui pela vida tendo tudo aquilo que você precisa financeiramente sem se preocupar não que você vai ter uma conta no banco gorda ah estou prosperando tenho 2 milhões na minha conta não, não é isso prosperar é quando você flui pela vida e as coisas vão acontecendo e você vai pagando e você vai fazendo coisas que você nem sabe como que você conseguiu fazer não sei se vocês já tiveram essa experiência então parece que isso aqui não tem a ver com ginecologia emocional mas se a gente for olhar o motivo de estresse e ansiedade de no mínimo 60% das mulheres que passam por aqui tem a ver com questões financeiras com sobrecarga financeira eu estou falando para vocês mulheres que trabalham que querem autonomia na vida que muitas vezes são mães solo né são independentes financeiramente e que querem conquistar coisas então por isso que eu falo que esses bate-papos aqui não são necessariamente sobre questões ginecológicas mas sim de um universo que permeia tudo o que tem a ver com as mulheres e está faltando muito a gente falar sobre dinheiro está faltando muita educação financeira para nós está faltando muita orientação mas a gente está correndo atrás porque quem está com a grana na mão somos nós quem tem o maior poder de compra nas maiores indústrias do mundo é a mulher basta vocês olharem a indústria dos cosméticos basta vocês olharem a indústria da moda as do carro a gente ainda não chegou lá ainda está muito masculina mas em pouco tempo a gente chega entre outras então a gente tem que aprender a lidar com isso a gente tem que interiorizar que nós somos capazes de ganhar de investir de fazer render e de conviver com essa energia financeira com conhecimento e leveza né deixa eu ver aqui o que vocês escreveram como se só o homem pudesse prover e como estou divorciada tenho dois filhos as amigas dizem que preciso arrumar um homem não pelo amor ninguém precisa de homem a gente só se conecta com um homem ou com uma mulher seja qual for a preferência sexual por deleite por necessidade já está errado ninguém precisa de ninguém tem toda razão minha mãe mora há 10 anos na noruega e é bem comum puxa cara você precisa passar o contato da sua irmã na noruega porque eu estou indo para a noruega em janeiro eu preciso eu quero muito ir vou né já está tudo certo por quê porque eu realmente admiro essa sociedade igualitária que a escandinávia tem entre homens e mulheres mas isso é uma outra conversa né então gente a gente olhar para o dinheiro né por que que algumas pessoas ficam patinando aqui entra uma coisa que eu falo muito na ginecologia emocional quando você olha para o seu sistema familiar se você vê muitas pessoas vibrando na escassez né sempre com problema de grana eu acho que é válido fazer uma constelação constelar eu quero constelar a minha prosperidade a minha energia financeira por quê porque existem histórias que vem de lá de antepassados de antes do que você conhece que já morreram você não faz ideia que existiram questões com grana e como lidar com o dinheiro é algo comportamental que muitas vezes a gente herda do meio que a gente muitas vezes não quase sempre do meio que a gente está vivendo então como seu pai e sua mãe lidaram com o dinheiro ou lidam como as pessoas que te cercam lidam com o dinheiro então por exemplo eu Karine eu tenho uma história fortíssima com o dinheiro na vida fortíssima de infância porque eu sou filha única morava com os meus pais e quando eu tinha fiz oito anos o meu pai que já estava trinta e quatro anos numa empresa prestes a aposentar na ocasião foi demitido e sem receber nada porque essa empresa tinha entrado em concordata que a gente falava na época ela declarou falência e é diferente dos trâmites legais de hoje meu pai ficou sem receber nada então do dia pra noite nós não tínhamos nada ele não tinha como comprar nada fazer nada e eu tinha tios que eram muito bem economicamente falando ganhavam muito dinheiro tinham comércio em outra cidade e nessa ocasião que aconteceu isso com o meu pai os meus tios fizeram uma proposta pros meus pais deixa ela vir morar com a gente nós assumimos que a gente vai cuidar de toda a educação de toda a formação porque eles tinham dinheiro e vai ser melhor pra todo mundo como foi isso pra mulher que eu me tornei depois de muito tempo aquela criança ela cresceu com a seguinte visão inconsciente tá gente muito trabalho interno muita terapia muito desenvolvimento humano pra chegar nisso que eu vou falar eu cresci inconscientemente com a visão de que se eu não tinha dinheiro eu perderia as coisas mais importantes da minha vida porque na ocasião em que minha família não tinha eu perdi o que de mais importante eu tinha a convivência com meu pai e com a minha mãe eu nunca mais voltei a morar com eles eu fui com oito anos pros meus tios e nunca mais voltei voltei com a minha mãe oito meses antes de eu sofrer o acidente que eu fiquei amputada olha que louco e a minha mãe pôde cuidar de mim como uma criança porque eu fiquei inteira quebrada eu não conseguia fazer nada eu precisava que me ajudasse a tomar banho me ajudasse a comer penteasse meu cabelo me ajudasse com tudo meu pai já era falecido quando aconteceu esse acidente e minha mãe teve a oportunidade de cuidar de mim de novo e eu só estando assim quebrada pra deixar alguém cuidar de mim tem um parênteses nisso pra vocês verem como que a vida por pior que as situações pareçam tá tudo sempre certo a gente só precisa treinar o nosso olhar pra ver além do fato aparente mas voltando a situação do dinheiro como a situação foi ah ela foi morar com os tios porque o pai perdeu o trabalho os pais não tem como sustentar os pais estão quebrados trouxe pra mim uma ideia de que não podia faltar dinheiro de jeito nenhum se eu ia perder as coisas que eu mais amava e eu durante muitos anos tive muita dificuldade de entender sobre prosperidade de entender sobre finança de entender sobre a energia do dinheiro que é uma coisa e como lidar com o dinheiro que é outra prática né até arrepiei daqui olha isso e e foi depois quando eu tava grávida que eu fui fazer um temascal com a Ana Sazanoff que dentro desse temascal me veio muito um insight assim de que era de que essa situação da infância tava moldando a minha maneira de lidar com o dinheiro e a partir dali começou um outro trabalho onde a consideração familiar também entrou porque quando eu olho pro sistema familiar do meu pai e da minha mãe o do meu pai é um sistema familiar mais próspero mas ainda é dos meus avós paternos pra pra linha do meu pai dos irmãos eu posso dizer que sempre tiveram uma vida economicamente humilde nada demais foi a minha minha prima né que é da mesma geração que eu que junto comigo tá mudando isso no sistema do meu pai né uma prima muito próspera executiva global muitos imóveis do lado da minha mãe todo mundo patinando todo mundo mesmo patinando e a minha avó tem uma história com dinheiro porque a minha avó materna era muito rica os pais dela eram muito ricos quando ela escolheu casar com meu avô que era pobre o pai dela disse você vai com a roupa do corpo eu não vou sustentar mais eu não vou ajudar em nada então minha avó só foi ver foi pra uma vida muito humilde teve um casamento muito difícil se separou do meu avô muitos anos antes dos dois falecerem e a minha avó tinha tudo isso no sistema dela mas ela abriu mão por amor pelo casamento ela só foi tocar no dinheiro do meu bisavô de novo há uns 20 anos atrás quando ele faleceu e aí teve que dividir parte das terras dele lá eu fui fazer a constelação porque eu via que dos dois lados do meu sistema familiar existiam dificuldades em trazer energia financeira entender a energia do dinheiro e prosperar financeiramente e a constelação me ajudou muito a entender diversos fatos então eu acho que a constelação familiar mais uma vez eu sempre falo disso aqui é uma técnica que pode ajudar muito se você observa o seu sistema familiar e vê nuances que possam explicar situações vividas no passado e que você vem repetindo inconscientemente por honra aos seus antepassados tá? deixa eu ver aqui eu tô vendo que vocês estão escrevendo bastante coisa né? a Cláudia tá falando assim eu cresci sempre no aperto desenvolvi hipocondria pavor de doenças então não é o contrário hipocondria hipocondria não é quando a gente quer tomar medicamento demais se não era desculpa eu que tô me confundindo então quando tenho crise tenho medo de não ter condição financeira de me tratar faço terapia é então é uma conexão muito forte com a escassez isso né Cláudia tem que mudar esse mindset e na raiz ali dessa ideia e vibrar de outra maneira né? eu também recomendo constelação familiar pra você se você observa que isso pode estar vindo do sistema familiar tá? pra ver se a gente quebra esse padrão pode ser uma boa deixa eu ver aqui a Cris fiz constelação familiar com a Clarice Bomba ontem que legal que legal incrível eu te agradeço por iluminar meu caminho imagina o mérito é todo seu eu sou só a ferramenta Cris você teve o ímpeto e a consciência de vir fazer o workshop e agora então você tá me trazendo mais uma notícia boa que você constelou com a Clarice que legal e o mérito é todo seu né? não adianta eu tô falando aqui pra tanta gente pra tanta gente e é 1% que faz o movimento então o mérito é seu vamos lá olha agora eu quero falar uma coisa prática pra vocês né? primeiro eu acho que pra quem tem muita dificuldade de lidar com dinheiro muito medo de escassez quem entender sobre energia financeira entender um pouquinho sobre física quântica pode ser muito legal né? eu postei no meu Instagram pessoal ontem nos stories e tá lá ainda que é o Karime underline oficial tá no story um vídeo sobre que tudo é energia e esse vídeo explica que se tudo é energia quer dizer que tudo já está se realizando em algum campo a gente só precisa aprender a acessar esse campo eu vejo muito isso na prática na minha vida né? hoje assim gente quem tá falando aqui pra vocês é uma pessoa que fez muito trabalho com a Ayahuasca pra curar o medo de ficar sem dinheiro que fez gente eu fiz tudo que vocês imaginarem olha não falei aqui que foi num Temascal que eu tive um ensaio site dessa história da minha infância eu tomo Ayahuasca desde 2008 hoje bem menos já fui muito mais assídua mas durante anos eu fiquei tomando Ayahuasca e todos os trabalhos que eu fazia era pra curar minha relação com dinheiro né? do meu casamento o meu casamento é um litígio difícil e é toda uma questão que envolve dinheiro e foi muito louco porque o meu casamento foi uma das principais situações que eu vivi e que mais curou a minha relação com o dinheiro que mais me colocou no lugar de administrar o meu próprio dinheiro depois da separação administrar as minhas finanças aprender a investir né? coisa que muitos homens não sabem fazer mas pensam que sabem sabem né? então eu acho assim que na prática é muito importante que primeiro né? vocês comecem a entender de pequenos investimentos a poupança a gente já sabe o que é todo mundo sabe mas o CDB o LCI o que é o fundo de investimento privado o que é um fundo de investimento público e tudo isso a gente estudando existem hoje mulheres que ajudam mulheres a administrar o dinheiro né? então em 2013 eu fiz um TEDx em São Paulo e conheci putz eu ia falar o nome dela agora pra vocês uma das ex-diretoras do Banco Itaú tá? eu me esqueci o nome dela e ela tem uma startup é só pra iniciar mulheres na administração financeira em investimentos tá? e existem muitas hoje muitas mulheres que fazem esse tipo de trabalho tem uma pessoa que eu sigo aqui também através da ginecologia emocional que também me esqueci o nome dela mas ela fala muito de prosperidade pras mulheres eu acho que a gente tem que começar a olhar pra isso porque a dona do dinheiro vai ser a mulher muito mais do que o homem em poucos anos e além do mais eu acho que quando a gente entende melhor a isso na prática a gente quebra algumas alguns medos que a gente tem com o dinheiro agora curar a questão com a escassez na minha opinião é não só ancestral por isso que eu falei da constelação familiar aqui hoje mas como também é um profundo trabalho do desenvolvimento humano olhar pras próprias situações que você viveu onde te faltou grana ver se isso faz sentido pra você e lembrar que aquilo passou aquilo já foi aquilo já tá num outro plano que não existe mais é daqui pra frente né e por último quem já teve muito medo de ficar sem dinheiro e ficou viu que no fim não acontece nada porque eu passei por isso em 2009 eu quebrei totalmente eu fiquei devendo o financiamento do meu carro meu carro foi a leilão eu não conseguia trabalho gente foi uma fase assim e aí eu cheguei no lugar que eu tinha medo eu fiquei sem nada sem nada sem nome sem CPF pra usar sem poder ter conta no banco sem poder fazer um financiamento sem nada e aí eu vi que tudo tinha jeito eu vi que a existência cuida de alguma forma eu passei perrengue mas eu vi que o que eu achava de pior que ia acontecer não acontece sabe então também quem já teve essa experiência é bem bacana né porque a gente vê eu vi uma coisa esses dias aqui no Instagram que dizia assim que 90% dos seus medos nunca vão acontecer das coisas que você tem medo nunca vão acontecer e isso é real isso é real gente oi Cris obrigada as vezes eu falo umas besteiras né e assim gente o que eu falo que não é verdade absoluta vocês tem que pegar o que vocês acham que vale pra vocês que vocês querem aproveitar e levar pra vida de vocês e o que não serve joga fora né ninguém é dono da verdade o que eu falo aqui é com base na minha experiência como terapeuta com as mulheres que eu acompanho com as histórias de vida que eu ouço então é isso essa é a minha verdade né gente deixa eu lembrar uma coisa pra vocês importante tá a gente tem algumas algumas promoções aqui falando em dinheiro né pra poupar o seu dinheiro e você investir no seu desenvolvimento a gente tem algumas coisas aqui que estão em oferta nesse mês de setembro tá então assim os nossos kits de absorventes ecológicos 100% algodão impermeáveis biodegradáveis todos eles estão com 20% nesse mês no entanto nessa semana que é a semana do consumidor tá com 25% os kits então vocês podem no link da bio da ginecologia emocional clicar em absorventes e lá escolher o kit e aproveitar os 25% dessa semana tá agora o melhor nosso curso de iniciação a jornada da reconexão feminina onde você vai ter uma vasta preparação já sobre como conhecer o ciclo como entender a linguagem do corpo com as irregularidades que você tem sobre o equilíbrio das energias feminina e masculinas sexualidade esse curso de iniciação ele está somente por 197 reais o curso todo tá vocês tem acesso a um ano do curso e eles tem alguns bônus de presente então quem quiser aproveitar essas vagas ainda 197 que esse lote é limitado porque eu sou só uma pra dar respaldo pra todo mundo enquanto vocês assistem as aulas vocês podem assistir no tempo de vocês tá elas são gravadas vocês vão escrever jornada aqui nos comentários e eu vou mandar por mensagem o site com todos os detalhes da jornada da reconexão feminina e essas vagas a 197 reais que vocês ainda podem parcelar o 197 tá essa oferta é pra setembro enquanto esse segundo lote de vagas durar depois finish tá gente quero lembrar que eu sempre tô aqui de segunda a sexta meio dia e meia horário de Brasília tá as sextas-feiras eu faço perguntas e respostas ao vivo então se você tem qualquer dúvida sobre qualquer coisa só não vale vir ai estou com uma dor assim 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 assado o que pode ser eu vou falar pro seu médico porque eu não sei o que pode ser só sendo examinada pra saber né então se você já tem uma doença pré-existente tá acontecendo alguma coisa recebeu algum tratamento que você tá achando estranho venha sexta-feira meio dia e meia porque eu tô aqui só pra tirar dúvidas e amanhã eu tô aqui meio dia e meia também e coloco o tema de amanhã logo mais nos stories pra vocês ativarem as notificações combinado? quero agradecer a companhia de todas vocês o replay desse Reels sobre dinheiro e mulheres que é fundamental pra todas nós já vai ficar disponível em seguida nos Reels combinado? beijo até amanhã tchau 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 tchau